Olha só, depois da virada do ano e de comer bastante nas festas, muita gente faz aquela velha promessa de emagrecer. Entrar na linha é um dos desejos mais comuns na virada da folhinha do calendário. E agora em janeiro, academias ficam lotadas. A Lagoa do Taquarau em Campinas fica cheia e as clínicas de estética também. Todo mundo correndo atrás do prejuízo. Não tem jeito. Ano novo, vida nova e a velha promessa de emagrecer em 2019. É exatamente isso que a maioria das pessoas que está acima do peso faz. Promete. E foi isso que a Geni fez e colocou no papel, depois de várias tentativas frustradas. Sempre prometendo, esse ano eu vou emagrecer, eu vou começar o ano magra, perdendo as gordurinhas localizadas, que incomodava muito. Mas isso nunca acontecia. Mas dessa vez funcionou. E ela já perdeu 10 quilos com a ajuda dos serviços oferecidos nesta clínica. Aqui ela faz vários tratamentos para perder peso, eliminar líquidos e acabar com a flacidez. É o sonho de emagrecer se tornando realidade. Para mim está sendo maravilhoso você poder ir na loja comprar aquela roupa, se sentir bem, olhar no espelho. É maravilhoso, coisa que eu não fazia. É, Geni, é o sonho de muita gente, viu? Talvez por isso perder peso esteja tão presente nas metas de início de ano. Realmente a demanda aqui na clínica aumentou 80% de final de dezembro para início de janeiro. E para chegar ao corpo perfeito tem gente que prefere ir para uma academia. E tem outros que optam pelo exercício ao ar livre. O reflexo é a Lagoa do Taquarau recheada de gente, literalmente correndo atrás do prejuízo, das comilanças do fim do ano. A Ângela e o Dorival já fazem caminhada. E para esse ano a academia está nos planos. Nós estamos só na caminhada, né? E acho que esse ano a promessa é entrar numa academia. A parte de caminhada é importante por ser exercício aeróbico, né? Mas é importante também a parte de musculação. Então a gente vai ter que fazer isso numa academia. Mas tem uma coisa, viu gente? Para emagrecer com saúde não basta só fazer procedimentos clínicos ou se exercitar. É preciso mais. Por isso, um acompanhamento nutricional é imprescindível. A Mayara é nutricionista e garante. Para um resultado 100% são necessárias várias ações. Os procedimentos estéticos ajudam, aumentam o gasto calórico, ajudam a quebrar gorduras, a eliminar líquido, né? Desinchar. Porém, não tendo uma alimentação balanceada, não vai resolver. Então tem que ser uma junção dos procedimentos e da alimentação adequada. Então tem que ser uma junção dos procedimentos.